Vidente do céu, vocês acreditam em vidente? Segundo essa vidente aqui, ela fala aí que aconteceu uma coisa no mundo espiritual que veio a ela, sobre a ida do Nahrim, a Mó do Nahrim. Quem não conhece Nahrim, participou duas vezes da Fazenda, uma do Power Camper, sua esposa Andréia, ex-esposa, participou da vila da Grande Conquista e veja o que ela fala aí sobre a sua ida, a sua partida, veja só, que sinistro, gente. Sobre o cantor Nahrim, não sei exatamente como pronuncia, mas é dele mesmo que eu estou falando. O espiritual me mostrava muito conflito entre ele e a mulher, ou ex-mulher. É como se viesse as mídias um outro lado da moeda, a qual nós não conhecemos ainda. Se vocês me perguntarem, Shai, mas ele caiu mesmo? Como é que foi essa história? Eu poderia falar aqui exatamente o que aconteceu, mas eu sou uma mera vidente, né? Quem iria acreditar em mim? Mas eu posso falar pra vocês que tem algo de muito errado, e que não foi exatamente ele caiu, ficou todo, bateu a cabeça e morreu. Não, não foi assim. O espiritual me mostra, como eu coloquei ontem no grupo, uma discussão, antemão a isso, que deixou o nervoso, irritado. Ah, mas ele já tinha 71 anos, gente, 71 anos, não é tão, não é velho, não. Não era a hora ainda. As próximas notícias que virão, vocês vão saber exatamente o porquê que eu falei isso. Então, observem. Então, gente, tire suas conclusões. Eu não sou muito de desafiar o sobrenatural, não. Mas, vamos aguardar, né? Porque, às vezes, não sei. Deixa nos comentários a sua opinião aí, porque eu fiquei um pouco abismado com essa notícia, dessa vidente. Caraca.